Olá galera, eu sou o Felipe do musical Águia Dourada Queremos oferecer essa música para vocês, fãs e amigos E em especial para o nosso amigo Joe da banda Céu e Cantos Anel de Brilhante É o presente que escolhi pra você É o que toda mulher quer receber Aceite esse presente, você merece ter Desculpe, mas eu precisava desabafar Falar um pouco de nós dois, mas não sei nem onde começar Vivemos problemas de casal Pois aqui é normal O mundo parece que caiu sobre nós Destruindo o ar O nosso desentendimento se superou Pois não há nada que não se arrume Quando existe amor Amor vem buscar o presente Que tanto quero lhe dar Quem sabe isso te passa a aceitar A ideia de conciliar Anel de Brilhante Anel de Brilhante É o presente que escolhi pra você É o que toda mulher quer receber Aceite esse presente, você merece ter Anel de Brilhante Com todo carinho te dou Isso mostra o quanto eu estou Apaixonado por você Meu amor O nosso desentendimento se superou Pois não há nada que não se arrume Pois não há nada que não se arrume Quando existe amor Amor vem buscar o presente E tanto quero lhe dar Quem sabe isso te passa a aceitar A ideia de conciliar Anel de Brilhante É o presente que escolhi pra você É o que toda mulher quer receber Aceite esse presente, você merece ter Anel de Brilhante Com todo carinho te dou Isso mostra o quanto eu estou Apaixonado por você Anel de Brilhante Anel de Brilhante É o presente que escolhi pra você É o que toda mulher quer receber Aceite esse presente, você merece ter Anel de Brilhante Com todo carinho te dou Isso mostra o quanto eu estou Apaixonado por você Meu amor É o que toda mulher quer receber Anel de Brilhante